E aqui a presidente da associação Dona Vanja, que é Valdirene, o nome completo Valdirene? Valdirene Miranda Esteves Orce. Bom Valdirene, 10 anos de feijão amigo, é uma história que foi plantada e ninguém vai apagar a memória. Hoje é festa para a associação Dona Vanja. Eu gostaria que você explicasse para o amigo telespectador o que engloba a associação Dona Vanja. Então, a associação Dona Vanja é uma instituição onde nós atendemos na faixa de 190 crianças. São duas unidades. É a unidade 1, que é a creche Cíntia Maria, na Coronel Pedro Correia. E a unidade 2, na creche Nossa Senhora da Rosa Mística, próxima à Igreja Santa Rita. Na unidade 1, é crianças de 2 a 6 anos, que as crianças ficam na creche em tempo integral. Certo. E a unidade 2, de 6 a 14, na Nossa Senhora da Rosa Mística. O que é? Lá é contraturno. O que é? As crianças que de manhã estão na escola, à tarde vão lá, para as crianças não ficarem assim, sozinha em casa, na rua. A gente procura atender essas famílias que às vezes têm ali os filhos para poderem, os filhos não ficarem assim, sozinhos em casa, nessas questões. A gente, lá na creche, nós atendemos todas essas crianças. Nós estamos mais ou menos com 190 crianças. E assim, a gente gostaria muito de agradecer a população de Alfenas. Alfenas, nós vivemos de doação. A associação, ela vive de doação da população. É assim, é uma coisa assim, linda. É a providência divina mesmo, a Dona Vanja. São assim, é ações, atitudes maravilhosas. É um prazer. Nós trabalhamos lá, eu sou voluntária lá há muitos anos. Eu estou na presidência agora, ajudando mesmo. Na questão mesmo, só de ajudar, sou eu na presidência, a Ana Maria, filha da Dona Vanja, o doutor Zé Carlos, pediatra e a Sandra Reimonde. Nós trabalhamos assim, é um prazer nós estarmos lá. Trabalhamos mesmo para estar lá presente, poder fazer alguma coisa para essas crianças, para esses jovens que precisam do acolhimento da associação. Nós estamos aqui no Café Zó em Flor, marcando presença aqui no décimo feijão amigo. Você falou agora há pouco de doação, que vive de doação. Eu gostaria de abrir um espaço aqui agora, para a pessoa que está assistindo em casa, ficar sabendo como é que faz para ajudar a associação Dona Vanja, como ter um telefone. Qual que é o mais fácil? Nós temos o telefone 3291-1838. Só ligar lá, falar que quer ser doador, quer nos ajudar. Estamos precisando muito, mesmo com toda a ajuda, nós estamos precisando de mais doadores para poder manter. O difícil é manter. O difícil é manter. O difícil é manter. O difícil é manter. E você já agradeceu as pessoas aqui que estão ajudando? Gostaria de deixar mais uma vez claro para você, para o amigo telespectador, o agradecimento para aqueles que colaboraram. Você nem viu a colaboração, mas fez a diferença. Faz a diferença, olha, todo doador da associação, muito obrigada. Que Deus abençoa muito vocês. Nós temos pessoas que doam às vezes de um, cinco, dez, é o que pode. Se você puder, tiver disponível, ajude a associação. Vocês podem ter certeza, é tudo muito claro. A gente procura fazer da melhor forma possível e ajudar essas crianças que precisam tanto. A gente procura fazer da melhor forma possível e ajudar essas crianças que precisam tanto. E aqui, uma amiga, colega de trabalho, professora Sandra Remondi. Eu sou testemunha. Dez anos de feijão amigo e sempre você convidando, sempre você chamando. Para você hoje é em festa. Sim, sem dúvida nenhuma, é um momento importante. Feijão amigo já é uma realidade dentro do nosso calendário. E é uma festa muito importante para nos ajudar a fazer as coisas que a gente precisa e que as doações mensais não são o suficiente. Justamente. Então, nós precisamos muito do apoio desse momento e a população de Alfendas entende isso e nos ajuda muito, graças a Deus. E todas as vezes que acontece o feijão amigo, sempre muito lotado, muita gente participando. Sim, graças a Deus. O pessoal já virou tradição e a gente não tem assim tanta dificuldade em vender os igrejas porque o pessoal adere. E é um momento também de convivência com a família Dona Vange, porque nós precisamos da população para a nossa sobrevivência. Aproveito a oportunidade para pedir que colabore conosco uma pequena quantidade, que seja 10, 20, 30 reais mensais, nos ajuda muito. Porque nós precisamos dessas contribuições contínuas mensais para nós pagarmos nossos funcionários. Agora eu vou falar com a Nara, Nara Bife. Nara, você está à frente desse evento desde o primeiro Feijão Amigo. E hoje nós estamos comemorando o décimo. O que você sente hoje passando na cabeça o filme? O que você está lembrando agora? Ah, é uma alegria. Primeiro por poder ajudar, ajudar a associação, ajudar as crianças em volta a ela. E é uma felicidade muito grande. Eu fico muito realizada com isso. Quando eu chamei ela para falar com a imprensa aqui, com a gente aqui, chega aqui a Solange. Aí eu falei, a Solange eu disse, eu vou, mas não vou falar. Essa é a colaboradora da Nara, a Solange. Está sempre nos eventos, né? É, a Solange é minha cunhada, é eu e ela. E ela está desde o início também? Desde o primeiro, desde o primeiro. Ah, que bom. Eu só posso falar para você o seguinte, Deus lhe pague por tudo. Você faz com tanto carinho as coisas, viu? Amém. Amém, amém, amém. Nara, mais alguma coisinha que você quer falar? Você está sempre à frente dos eventos sociais, no Rotary, por aí? É, eu falo igual eu falo. É um amor que a gente tem em fazer, poder ajudar. Eu fico muito feliz das pessoas chamarem a gente para ajudar, né? Como voluntariamente, assim como Dona Vange, o Vida Vida. Eu sou uma rotariana, sou da Casa da Amizade. São trabalhos sociais e isso é um amor. Eu sou uma rotaiana, sou da Casa da Amizade. Eu sou uma rotaiana, sou 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 da Amizade.